Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando das homenagens a Nossa Senhora do Ó em Mosqueiro. Milhares de fiéis caminharam do chapéu virado à vila para louvar a padroeira da ilha. O sírio de Nossa Senhora do Ó atrai participantes de toda a capital paraense. São devotos que fazem questão de render homenagens à protetora das mulheres grávidas. Eu moro em Belém, mas todo ano eu venho aqui homenagear Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus, nossa mãe, nossa protetora, né? A festividade deste ano tem como tema Maria, Mãe de Misericórdia. Ao longo do percurso foram inúmeras homenagens demonstradas à Nossa Senhora do Ó. É uma homenagem muito boa, muito gratificante à Nossa Senhora do Ó, que tantos anos de tradição na ilha do Mosqueiro. Então, é muito gratificante a gente participar dessa procissão do sírio de Nossa Senhora do Ó. De acordo com a Agência Distrital de Mosqueiro, a procissão reuniu cerca de 50 mil fiéis, que caminharam ao longo da avenida 16 de novembro até a Praça Matriz, em um percurso de 8 quilômetros. Em mais uma realização do sírio, cônigo Cristóvão Santos Freitas, paroco da paróquia de Nossa Senhora do Ó, enfatizou a beleza e a singularidade que o sírio ganha a cada ano. Eu digo sempre que não é mais um, porque é sempre novo o sírio. Cada hora, cada dia, cada momento que passa, ou cada ano, o sírio tem sempre suas características novas. Tem sempre este cheiro e este sabor de novidade, porque o povo se manifesta cada vez de um modo próprio, trazendo sempre a expressão do amor, da gratidão à Nossa Senhora, à Mãe de Jesus e à Nossa Mãe. Neste domingo, dia 18, o Movimento dos Focolares festeja 50 anos em Belém. Uma missa em ação de graças será celebrada no Centro de Cultura e Formação Cristã, às 14h30, por Dom Alberto Taveira. Antes da celebração, haverá um encontro de congraçamento entre os focolarinos. A CNBB Regional Norte 2 sediou o quinto encontro da Pastoral Afro-Brasileira. Participaram membros de todo o regional para fortalecer a presença do negro nos grupos existentes na igreja e nas comunidades. O encontro possibilitou aos agentes de pastoral com identidade negra, momentos de partilha, reflexão, celebração e memória, tendo em vista o fortalecimento da pastoral no Regional Norte 2. Esse encontro é de grande necessidade. É o quinto encontro que acontece dentro de uma temática de avaliação e, ao mesmo tempo, de implementação, de construção para a continuidade das atividades da Pastoral Afro no nosso estado do Pará, enfim. Quão seria bom se propagasse realmente que vai. Nós temos essa convicção pela sua grande necessidade de atuação, visto que ainda por todas as partes a gente nota ainda nessa nossa região muitas ações discriminatórias, preconceituosas, enfim. Então, esse encontro é de formação, é de olhar justamente as carências do nosso povo, da nossa gente, enquanto povo negro. A Pastoral Afro vem justamente com esse aspecto, com essa vontade de querer unir, de que não é a cor da pele que é o mais importante, mas sim, todos nós, perante a Deus, somos um povo só, somos uma raça só de seres humanos, de gente, de filhos de Deus. As discussões trabalharam a autoestima dos negros presentes nas comunidades do Regional, oferecendo uma reflexão sobre a identidade, a memória, a história e a espiritualidade, destacando os aspectos de fé, resistência, organização e da cultura afro. A Pastoral Afro pretende justamente também resgatar os valores da cultura afro-brasileira. A Pastoral propõe, procura criar laços de amizade e fraternidade entre as pessoas. Não será de uma Pastoral diferenciada no sentido de discriminar as pessoas. Deus nos criou a todos à sua imagem e semelhança. Nós levantamos a bandeira da fraternidade e da boa convivência, do respeito entre as pessoas. Hoje, concretamente, celebramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Sabemos que, infelizmente, nem todos são respeitados na sua dignidade. E é preciso que isso aconteça. Todos nós, seres humanos, eu acho que ganhamos com isso. Então, a Pastoral pretende sensibilizar também as pessoas de uma forma geral e, em particular, resgatar também a autoestima da população negra. Participaram do encontro membros de todo o Regional Norte 2. Padre Francivaldo representou a diocese de Macapá. A atuação da Pastoral Afro-brasileira em Macapá está com três anos. Depois que eu me mudei de Belém, fui para Macapá, trabalhar numa igreja dedicada ao glorioso São Benedito. E como a Pastoral existe há 15 anos, e a presença mais oficial dela como ação evangelizadora em Macapá, é a partir de três anos para cá. Então, para nós é muito importante a gente motivar, despertar, possibilitar e trabalhar a gente de Pastoral com identidade negra dentro daquela área geográfica da igreja particular de diocese de Macapá. Porque também moram muitos paraenses, maranhenses, esse povo que se identifica um com os outros e faz toda essa integração. O encontro refletiu também sobre a necessidade de uma pastoral com um rosto negro para atuar de acordo com as realidades locais. Fui convidada a vir participar da Pastoral para que nós possamos desenvolver trabalhos lá de resistência, mais ainda, porque esse povo que hoje perdeu muito da sua história, mas que está resgatando ainda. Há muitos anos ainda tem uma resistência, também pelo poder público, que não dá assistência adequada para esta comunidade, para esse povo que tanto luta por direito, principalmente pelo meio ambiente. Eu dizia hoje, a gente conversando, que o meio ambiente é muito disturpado às leis. Os grandes chegam, se apropriam e os quilombos vai sendo, que nem diz, aterrado. Vai sendo, de uma forma ou outra, continua a escravidão pelo meio ambiente. O meio ambiente está sendo destruído e as comunidades quilombolas estão às margens das cidades, dos condomínios. Hoje estão chegando os condomínios, os esgotos jogados dentro do zigarapé, os lixões, que vêm prejudicando o dia a dia dessa comunidade. E a Pastoral Afro só tem a nos ajudar a despertar para esse horizonte, que é liberdade, dignidade, respeito com o próximo, com o meio ambiente, com a terra, que nós lutamos por isso. E também na sede da CNBB em Belém aconteceu o Encontro Jovens Mais Pará, promovido pela Pastoral da Aids. O encontro fez parte do projeto Juventude e Vida na Amazônia e reuniu jovens de todo o estado do Pará que vivem com HIV. A ideia do encontro foi discutir estratégias para a atuação no próximo ano. O intuito dessa atividade é que a gente possa refletir com esses adolescentes e jovens sobre a questão de soropositividade, sobretudo essa questão de HIV que atinge diretamente a população juvenil. Então a ideia é a gente trazer alguns elementos da realidade desses jovens que vêm de vários municípios do estado e também construir estratégias para a atuação nesses municípios onde a gente possa estar intervindo nessa realidade do HIV que tem afetado diretamente essa população. A Pastoral da Aids do Regional Norte 2 da CNBB atua em parceria com diversos órgãos para garantir uma rede de atendimento às populações vulneráveis ao HIV. A Pastoral da Aids atua em parceria com uma série de organizações de juventude, uma delas é a Rede Nacional de Adolescentes e Jovem Vivendo com HIV, que trabalha diretamente com esse público que tem sorologia positiva ou que esteja aproximada de alguém que viva com HIV. Mas, assim, além disso, ela trabalha com outras organizações, seja eclesial, como a própria Pastoral da Juventude, mas também trabalha com organizações da sociedade civil e aí juntos a gente tenta criar uma rede que possa estar intervindo nessa realidade. A Paróquia do Menino Deus promove sua festividade de 18 a 25 deste mês com o tema Cristo Vence, Cristo Reina, Cristo Impera. No dia do Natal, dia 25, acontece o Tradicional Sírio do Menino Deus, às 7h30 da manhã, pelas ruas de Marituba. E nesta sexta-feira, a Paróquia de Nossa Senhora do Loreto, no bairro do Marco, aqui em Belém, promoveu uma grande ação social para a comunidade como gestos de solidariedade neste final de ano. A ação reuniu diversos serviços. A comunidade teve acesso a atendimento médico de quatro especialidades. Também foram ofertados exames para detectar sífilis, HIV, hepatite e verificação de pressão arterial. Nos atendimentos, também foram disponibilizados encaminhamento para especialistas. Com o tema Mártires, Santos Inocentes e Maria, Intercedei por Nós, será realizada entre os dias 26 e 28 uma programação litúrgica e cultural na comunidade que é ligada à Paróquia de São Geraldo Magela, no bairro da Marambaia. As comemorações em honra aos Santos Inocentes iniciaram no dia 1º de dezembro com as novenas de Natal. Do dia 26 ao 28, sempre às 19h30, haverá a celebração da Palavra, seguida de Arraial, na frente da capela. Você pode participar do nosso programa enviando sugestões de reportagens para a gente, folders das suas festividades, cartazes, todas as informações através do nosso WhatsApp. O número é 988023444. Voltando com as notícias do Brasil, estão abertas até o dia 20 as inscrições para o encontro de atualização para presbíteros. É a segunda edição do curso, que acontece de 2 a 22 de janeiro, em Cachoeira do Campo, Minas Gerais. O encontro é promovido pela Comissão Episcopal Pastoral para Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB. Podem se inscrever presbíteros de todo o Brasil, que tenham de 10 a 25 anos de sacerdócio. Em Belém, a paróquia de Santa Luzia, localizada no bairro do Jurunas, também promoveu uma programação especial durante todo o dia 13. A paróquia ficou lotada para celebrar o dia da padroeira. A missa do meio-dia foi celebrada pelo padre Plínio Pacheco, da paróquia do Menino Deus, em Marituba. Santa Luzia, Santa Luzia, Vem cantar em mãos com a galeria, Santa Luzia, Santa Luzia. Durante toda a celebração, os devotos renderam homenagens a Santa Luzia, a protetora dos olhos. Localizada no bairro do Jurunas, a paróquia atrai milhares de fiéis. É uma expressão viva da igreja na Amazônia. A paróquia de São Geraldo Magela, no Conjunto Marex, através da Pastoral Catequética, ensinará neste domingo, dia 18, um alto de Natal às 20 horas. A entrada é mediante um quilo de alimento não perecível, para ajudar as obras sociais de final de ano na paróquia. A Catedral de Belém realizará um recital de Natal no próximo dia 22, às 19 horas. Junto com o recital, haverá também uma apresentação teatral. O espetáculo será aberto ao público. A Catedral fica localizada na Cidade Velha, na Praça Frei Caetano Brandão. E já falando da virada de ano, no dia 31, a partir das 22 horas, a Comunidade Maíra promoverá mais uma edição do Maíra Festidense. O Réveillon da Comunidade será no Pão de Santo Antônio, localizado na Avenida José Bonifácio, em Belém. A programação terá bandas, DJs, adoração, café da manhã e missa às 6 horas, presidida por Dom Alberto Taveira. O Notícias Pastorais já ficando por aqui. Nós terminamos o programa de hoje com uma homenagem ao cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, a serviço emérito da Arquidiocese de São Paulo, que faleceu essa semana. Ele foi uma das pessoas mais influentes da Igreja Católica aqui no Brasil. Seu trabalho pastoral foi voltado para os pobres, trabalhadores e a defesa e promoção dos direitos humanos. Ele enfrentou os militares da ditadura e foi determinante na história da democracia ao apoiar o voto das diretas já. Ficou conhecido como o cardeal da esperança.